Zebeck foi uma grande decepção. Que punição lhe deu? O exílio. Nunca mais voltará a colocar os pés no Egito. Fez bem. Aquela víbora da Iune é a verdadeira culpada. O que ela fez não tem perdão. Merece nada menos do que a morte. Meu amor. Como você está? Podemos conversar a sós? Vou deixá-los a sós. Eu sinto muito, minha querida. Você não merecia tudo o que está acontecendo. Imagina o seu sofrimento. Mas lembre-se. Você não tem culpa dos crimes de sua mãe. Agora você é a rainha do Egito. Seja forte e haja de acordo com sua posição. O que pretende fazer com minha mãe? Não me resta outra opção, não é verdade? Ela matou os filhos de minha irmã e tirou a vida de Maia. Só me resta proferir a sentença de morte. Não precisa. Você não vai ouvir dos meus lábios nenhuma defesa. Ou desculpas. Pelas atrocidades que ela cometeu. E eu também não peço que a perdoe. Porque eu mesma não sou capaz disso. Provavelmente eu nunca serei. Mas se une-te a minha mãe. Mesmo que seja de forma doentia, distorcida. Ela me ama. E por mais que doa. Muito. Eu também a amo. Eu a amo e odeio ao mesmo tempo. Só queria esquecer. Eu também não quero olhar pra ela nunca mais. Eu não posso desejar a sua morte, entende? Por isso eu lhe peço. Seja piedoso e poube-lhe a vida. Faça isso por mim. Por favor. Para. E por favor. Não. Não. Legenda Adriana Zanotto